Olá pessoal, vamos ter mais um pouco aqui de explicações referente ao nosso livro, por isso eu gostaria que você pegasse aí o seu livro em mãos. Nós vamos trabalhar na página 396, onde está o título aí, os diferentes sistemas econômicos e políticos. Em alguns momentos eu vou estar explicando, alguns eu vou estar lendo, mostrando aí para vocês, mas no início vai ter algumas partes que eu vou falar para vocês. Por exemplo, o governo é uma das instituições que formam o Estado e todo governo tem um sistema econômico e político que organiza as relações sociais. E nós vamos observar aí que é através do governo que ele distribui as riquezas geradas, através de benfeitorias para a população. Então nós vamos ver aqui o sistema econômico político capitalista. Primeiramente, a grande maioria dos países do mundo se organiza de acordo com os fundamentos do sistema político econômico capitalista. Então agora, o que é o capitalismo? Simplesmente é um sistema, muitas vezes também até político, em que predomina a propriedade privada. Busca constantemente pelo lucro e pela acumulação de capital, dinheiro e bens. Por isso mesmo, capitalista, acúmulo do capital. Você tem aí uma imagem que mostra um cartoon, uma charge, de uma certa forma, criticando aí o capitalismo como um povo com os tentáculos e está na mão dos poderosos, que detém os meios de produção. Se você analisar aqui, nós temos essa gravura, essa gravura aqui, ela está fazendo uma crítica, é um cartoon em relação ao capitalismo. aqui. Então você observa que primeiramente tem o poder. Antigamente os reis sempre tomavam suas decisões em uma cadeira que mostrava o seu poder. Nós temos aqui a parte da energia e da água, temos também os meios de comunicação, a justiça, isso aqui significa a exportação, através desse médico que é a prestação de serviço. Aqui nós temos as forças armadas, a agricultura e a pecuária e as indústrias. Tudo isso que você observa aqui é uma crítica em relação ao acúmulo de capitais. A grande maioria dos países que a gente vai ver, eles são capitalistas. Por isso, é bom a gente saber como que surgiu o capitalismo. Então veja bem, o capitalismo surgiu na baixa idade média, entre o século XIII a XV, com a formação dos burgos. E o que eram esses burgos? Pequenas cidades onde havia um grande comércio. Essas cidades desafiavam a ordem que vigorava na época, que era o feudalismo. Então, o feudalismo teve um momento que a Europa era repartida em vários feudos e cada um era comandado pelo senhor feudal, que era o poder da época. Esses burgos, com o passar do tempo, essa classe chamada burguesia, ela foi crescendo, aumentando o seu poder econômico, porque eles iam acumulando capital, associado também ao crescimento das cidades. As cidades, elas foram crescendo e houve, então, a urbanização da Europa. Junto com outros fatores históricos, nós vamos observar aí que provocou a queda do sistema feudal, ou seja, a queda do sistema que vigorava na época, que era o feudalismo, surgindo aí o capitalismo. Agora, no livro de vocês, nós vamos observar aqui que nós temos as principais características apresentadas no capitalismo. Então, são seis características que o autor coloca para vocês e as características que nós temos aqui, a primeira é propriedade privada dos meios de produção, que significa que fábricas, comércio, empresa, todos são propriedades privadas, que é particular de uma minoria de pessoas que tem o maior poder sobre o total de produção social e do lucro gerado por essas indústrias, por essas fábricas, né? São os chamados banqueiros, empresários, grandes comerciantes. O trabalho é salariado, o trabalho é vendido por um valor de salário, então, cada trabalhador vende a sua força de trabalho, ou seja, cada trabalhador pode procurar quem paga melhor, ou seja, negociar a sua força de trabalho no mercado. A divisão de classes, de um lado está a sociedade, onde estão os trabalhadores, onde estão os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de salário e do outro lado os proprietários dos meios de produção, ou seja, donos de fábricas, donos de grandes lojas comerciais. Então, de um lado, aquilo que na antiga classe média eles falavam os burgueses e do outro lado os proletários, os trabalhadores, né? Então, há uma divisão de classe social no capitalismo. Produção para o mercado, ou seja, a produção é destinada ao comércio, visando o lucro. Tudo pode virar mercadoria, é o que você vive hoje em dia, né? Se você é bom em informática, você pode vender o seu conhecimento, gerando aí um lucro para você. Se você fabrica alguma coisa, um produto artesanal de valor, você pode vendê-lo, né? Adquirindo um lucro. Então, isso tudo é dentro do mercado, dentro do capitalismo, onde tudo aqui, ó, vira mercadoria. Objetos e informações e serviços sociais básicos e ser vendido na livre concorrência do mercado. A divisão social do trabalho, o processo de produção. O que que significa isso aqui? Que todos os produtos, a maioria deles, eles são divididos. Essa divisão social do trabalho leva à divisão do território, ou seja, nós temos alguns que fabricam, outros que comercializam. O mesmo exemplo também tem uma confecção, um corta, o outro costura, o outro embala, o outro vende. Então, isso é divisão social do trabalho. Também temos nessa divisão de trabalho, a divisão internacional do trabalho que a gente já deu, que é DITI. O que que significa isso? Divisão também entre a internacional, entre os países. Alguns países são produtores de matéria-prima, outros são vendedores, né? De produtos industrializados. Um dos DITI que nós já vimos anteriormente foi mostrando que países industrializados são países desenvolvidos, que vendem produtos de alta tecnologia, produtos mais caros. Então, os países subdesenvolvidos são aqueles que vendem a sua força de trabalho, que vendem sua matéria-prima ou produtos primários, né? Agora nós vamos iniciar a primeira divisão do capitalismo, mas antes eu gostaria de deixar para vocês, o autor não coloca aí, as vantagens e desvantagens do capitalismo. Então, vamos lá. Não está no seu livro, por isso você vai prestar atenção, porque aqui está a primeira fase do capitalismo. Nós vamos ver, tem quatro fases aqui, mas a primeira, nós vamos observar antes as vantagens do capitalismo. Primeiro, mercado livre, lei da oferta e da procura, preços mais baixos, firmas mais eficientes, ou seja, fábricas cada vez tentando inovar, melhorar, isso traz novas tecnologias. Depois nós temos o poder de escolha, liberdade do comércio, onde tem a concorrência e temos a possibilidade da mobilidade social, o que que seja isso? Você às vezes nasceu pobre, mas você pode se tornar uma pessoa de classe média ou até rico. Isso nos países capitalistas acontece. Agora, desvantagem do capitalismo. As desvantagens do capitalismo está na desigualdade social, onde tem uma má distribuição de renda. Há muita crise econômica no país capitalista, concentração de poder econômico, onde a gente vê aí os grandes empresários, exploração da mão de obra, cada um procurando quem trabalha por um preço mais baixo, e atualmente o consumismo. Dentro do capitalismo, quando as pessoas estão procurando melhorar o seu produto, o que que acontece? Elas querem fabricar novos modelos, com mais tecnologia, e aí as pessoas passam a adquirir aqueles produtos, consumindo cada vez mais, e isso leva à degradação ambiental, porque sempre está tirando no meio ambiente o que nós chamamos de matéria-prima. O item da aula de hoje é o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Então, dentre esse aí, você vê que ele inicia nos séculos 14 até o século 15, onde o comércio é o principal. Então, o comércio entre os países da Europa e do mundo intensificou, fortalecendo então essa classe social chamada burguesia, principalmente aí aumentando o poder dos comerciantes, dos banqueiros, e as rotas comerciais, territoriais, terrestres, ou marítimas, principalmente pelo mar Mediterrâneo, porque era a época das grandes navegações, levaram às cidades europeias mercadorias como metais, pedras preciosas, açúcar, escravo, para abastecer o mercado consumidor. E esses produtos, eles vinham de onde? Do norte da África, da Ásia, eram os principais produtos e países requisitados. Então, nós vamos ver que a necessidade das grandes rotas comerciais impulsionou diversas explorações marítimas durante o período conhecido como as grandes navegações. Então, nós temos aí Portugal e Espanha começando o colonialismo, tanto é que um exemplo é o Brasil colonizado por Portugal. Então, a gente vê que esses países expandiram seus domínios territoriais, fundando colônias aí, América, África e Ásia. Essas colônias, elas simplesmente eram muito exploradas, pois, veja bem, cabiam às colônias a exportação para as metrópoles de produtos primários, que eu disse para vocês que produtos primários são ligados à terra, produtos que vêm da terra, tanto do extrativismo, como da agricultura, da pecuária. Então, esses países, que são colônias, na época, exportavam produtos primários e produziam também a mão de obra escrava. As metrópoles, que eram os países colonizadores, eles acumulavam riqueza e fabricavam produtos manufaturados. O produto manufaturado é aquele produto que está entre o período do artesanato com a indústria. Então, ele tem ainda a mão de obra grande importância, mas produz através de pequenas máquinas. Então, eles vendiam esses produtos, que eram mais caros. Muitas vezes, a colônia exportava um produto barato, que era matéria-prima, e comprava o produto pronto, industrializado, que era mais caro. Então, essas diferentes funções econômicas, exercida pelos países do mundo e deu origem à DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. No período colonial, nós vamos ver aqui que essa DIT colonial foi a base do mercantilismo. O autor coloca para você que mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas que visava fortalecer o Estado, enriquecer a burguesia. Então, durante a época do mercantilismo europeu, enriqueceu as principais potências europeias da época. E, lógico, que as colônias cada vez iam empobrecendo mais. Pessoal, tem que ler com atenção, bem devagar, para vocês saberem direitinho o conteúdo aí do livro. Tchauzinho, boa tarde.